O Arquivo Histórico de Barrancos não tem documentação muito antiga, provavelmente prende-se com o facto de ter barrancos na Revolução de 1740, portanto, mandaram arrasar barrancos e supostamente arrasaram também com o Arquivo. A documentação mais antiga prende-se com um livro de 1724 da Confraria à Irmandade do Santíssimo Sacramento. Depois temos aqui também um livro que é de 1814, que é onde se registavam as leis, as mercês e todas as provisões que, portanto, que considerassem. Temos aqui o livro dos expostos de 1851, com o primeiro registro, até 1880. Só eram crianças. A razão de serem expostas ou não eram desejadas ou eram, portanto, as pessoas não tinham condições de as criar. O Arquivo Histórico não tem instalações próprias. Pode, portanto, com marcação prévia, podem visitar, portanto, fazendo um requerimento para o que estão pretendendo consultar. O Arquivo Histórico não tem instalações próprias. Obrigado.